Fala pessoal do YouTube, como é que vocês estão? CP aqui na área trazendo mais um vídeo pra vocês. Hoje eu vou trazer pra vocês uma receita que eu nem sei pra onde que vai. Minha esposa que tá me guiando aqui, tá? Eu comi ali, nem acreditei, né? Vocês não vão acreditar que é que dá pra fazer carne. Olha só, carne de jaca, pessoal. É uma receita que muitos vegetarianos estão usando, muito saudável. E dá pra fazer uma carne excelente. Essa aqui eu ganhei de uma amiga muito chegada à igreja. Eu não vou citar o nome dela, porque eu não sei se ela gosta de falar, né? Mas ela é uma amiga muito chegada da igreja que me deu, ó. Obrigadão aí, tá? O que que ela fez? Ela cozinhou essa jaca e já entregou pra mim cozinhada. Ficou 40 minutos na panela de pressão. E outra coisa, se você quiser fazer na sua casa, você tem que comprar a jaca verde. Não pode ser madura não, tá? Uma jaca maiorzinha, mas verde, tá bom? Então, tem que ser verde, tá bom? E aí você vai cozinhar a jaca na panela de pressão 40 minutos. Cozinhou? Ela tá prontinha aqui, ainda tá quente, ó. A gente vai descascar ela, tá? E a gente vai temperar ela, botar pra assar. E vamos ver se o negócio vai ficar bom ou não, tá? Então vamos lá, vem comigo, hein? Vou mostrar pra vocês os detalhes. Ok, pessoal? Já cortei um tampinho pra mostrar pra vocês, ó. É igualzinho a... Opa! É igualzinho a carne, olha só. Parece mesmo, ó. Impressionante. Quem fala... Né? Interessante, pessoal. Igualzinho a carne, ó. O que nós vamos fazer? Nós vamos colocar ela aqui pra cima, né? E vamos cortando assim as fatias, ó. A faca aqui não tá muito boa, não, viu? Vamos ver se eu arrumo uma faca melhor que essa aqui. Só Jesus na causa. Tinha que dar uma moladinha nela. Inclusive, pessoal, eu tô usando uma luva aqui. Por quê? Eu já cortei o dedo, eu fiquei meio traumatizado com a... Com... Com o meu corte. E agora tudo que eu corto, eu banho a luva, tá? Então não repara, não. Essa aqui tá boa. Olha, pessoal, parece um pedaço de... 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 De frasco, olha. Que que é isso? Que trem incrível. Vamos colocando aqui e vamos cortando. Tentar cortar o mais fino possível, tá? Cortei esse outro pedaço aqui, ó. E acabou. Olha só, pessoal, que bonito. Parece um pedaço de carne mesmo, né? E agora nós vamos temperar isso aqui. Vamos furar e pôr tempero até o... Até sair pela culatra, tá? Olha só que bonito. Muito bonito mesmo, tá? Beleza? Agora eu vou me preparar aqui, que eu vou pôr isso aqui pra temperar. A gente vai pôr numa forminha assim, ó. Tá? E a gente vai pôr passar, beleza? Então vamos preparar aqui pra cortar, temperar e já vou mostrar pra vocês. Beleza, pessoal? Nossa carne aqui improvisada de jaca. Vamos fazer assim, ó. Furar. Nela toda, ó. Já que você gosta de filme terror, pensa que esse é um estivismo... Né? Aquele filme lá do psicose. E, ó, vai furando aí, menina. Olha que beleza. Olha que beleza. Aí tu vai fazer o seguinte. Esse tempero aqui, ó. Eu ensinei vocês fazerem, tá? Vou deixar o link na descrição pra você dar assistida. É só passar aqui o tempero à vontade, ó. Olha só. Passador oficial do CP, tal e coisa. E aqui sai passando, ó, pessoal. Olha que beleza. Pronto, pessoal. Ó, cê passou aqui o tempero. Tá na hora de pôr pra assar, tá? A gente ali vai agora pro forno. Meu fornão. E vou sentar o cacete no fogo aqui pra estrinhaçar, beleza? Então, vamo lá mostrar pra vocês agora. Moçada do YouTube. Quase que eu virei churrasco, rapaz. Esqueci o fogo acerto. Quando eu fui acender, veio uma labareda queimou meus cabelinhos e tudo. Não saiu de nada. Olha isso. Aí, galera, ó. Vou deixar esquentar aqui o forno, né? No máximo pra pré-aquecer, né? Deixar dois minutinhos aqui pré-aquecendo. E a gente vai pro nosso negócio passar. Deve demorar uns 30 minutos, né? Mais ou menos. E aí, quando terminar de assar, eu mostro pra vocês aqui pra gente continuar a receita. Então, vambora! Beleza, pessoal. Olha como é que ficou bonito. Ficou lindão, assadão, ó. Maravilhoso. Agora a gente vai dar uma enfeitada, né? Pra fazer uma parada aqui mais legal. Mas eu vou cortar aqui só pra gente dar uma olhada como é que ficou. Nossa, pessoal, olha. Tá parecendo carne mesmo, cara. Que legal. Cortar um pedacinho aqui pra gente ver. Pessoal, é igualzinho carne, viu? Deixa eu ver o sabor. Nossa, muito gostoso, hein? Uma delícia, pessoal. Hum! E agora pra dar uma enfeitada aqui no nosso prato. Eu vou ver se eu tenho esse meu cachorro como. Bom, e pra dar uma enfeitada no nosso prato. Eu vou colocar uma laranja, né? Descorto ela aqui assim, ó. Sem falar que isso aqui é uma receita todinha saudável, tá, pessoal? Uma receita linda e bela. Olha que beleza, hein? Podemos cortar também um tomate. Não precisa ser muito, só um tomate dá umas fatias menores que você puder. Nossa, que beleza, hein, pessoal? E podemos também botar algumas frutas, igual maçã, né? Eu só vou pôr uma banana, mas dá pra pôr maçã, mamão. Você pode tá enfeitando aí sua receita pra ficar show de bola. Galera do céu! Agora, pessoal, agora é uma coisa que é a gosto, tá? Se você não gosta, não precisa. Depende do gosto. Mas olha que boniteza que ficou o nosso prato. E agora, pra finalizar, eu gosto de um vinagrezinho, tá? Mas se você não gosta, você não precisa, tá? Mas eu vou pôr só um pouquinho ao redor. Se você quiser pôr um azeite, alguma coisa desse tipo. E olha que beleza a nossa receita linda e bela. Maravilhosa! Vamos experimentar aqui agora, né, pessoal? Pra ver como é que tá. Vamos lá? Vamos experimentar, fazer um cortezinho aqui. Beleza, pessoal? Vamos experimentar agora, junto com a laranja e o tomate e vambora. É igualzinho carne, cara. Inacreditável. Que sabor! Maravilhoso! E aí você pode temperar ao gosto, tá? Tem gente que gosta de pimenta, não é o meu caso. Mas você pode passar uma pimenta, alguma coisa assim. Pra mim aqui tá ótimo. Se gostou, deixa o like, se inscreva no canal se não é inscrito. Até a próxima, valeu e fui! Até a próxima, valeu e fui!